E aí pessoal, tudo bem? Bom, o Campeonato Brasileiro tá rolando e times vão trocando de técnicos, né? Aquela história de sempre, todo ano é a mesma coisa e agora a gente teve até um... Três trocas recentes, né? O Goiás, que trocou o Claudinho Oliveira pelo Ney Franco, o Cruzeiro, que trocou o Mano Menezes, o Mano não se demitiu, né? Mas trocou o Mano Menezes pelo Rogério Ciene, como o Rogério saiu do Fortaleza, o Fortaleza teve que buscar o Zé Ricardo. E mais técnicos vão trocar de time aí, né? Tem gente achando, falando aí que se o Fluminense não se emendar, o Fernando Diniz pode sair, o Vasco já trocou de técnico nesse campeonato e aquelas coisas todas, né? E daí um seguidor no Twitter mandou uma mensagem, o Pedro Brady, que mora em Toronto, torcedor dos times de Toronto, e ele comentando sobre como é muito diferente o processo de contratação dos times americanos, como aqui no Brasil o processo ainda é muito amador até, né? E ele tem razão. E me deu a ideia de gravar um vídeo sobre como é a contratação de técnicos nos times americanos, que é um processo muito legal, muito interessante, mas que infelizmente acho que não se replica totalmente ao futebol brasileiro por diversos motivos. Aqui no Brasil uma reclamação, uma crítica que a gente faz muito, é que os dirigentes contratam técnicos sem muito critério. Então ficou precisando de técnico e falou, ah, não, a gente precisa de um técnico aqui, e assim, que técnico você quer? Daí assim, tem time que está buscando um técnico no perfil do Fernando Diniz e um técnico no perfil do Mano Menezes ao mesmo tempo. Aliás, não tem esse, tem aquele. Mas assim, técnicos de perfis completamente diferentes, ou às vezes o clube vinha com uma linha de trabalho, daí não, não, agora vamos contratar um técnico assim, assado. E é uma coisa puramente, no achismo, não tem muito critério. Nem tem aquela coisa, né, daí quando um técnico novo se deu bem, foi bem, fez um bom trabalho, todo mundo vai atrás de técnico novo. Daí acontece de um técnico mais medalhão acertar um trabalho bem, como por exemplo o Palmeiras no ano passado, com o Filipão, né, todo mundo vai atrás de medalhão. O Flamengo, por exemplo, foi atrás do Abel um pouco no embalo aí do Filipão ter dado certo no Palmeiras. O Flamengo que vinha numa linha de tentar técnicos novos. Então, ali você vê que é coisa muito no achismo, muito assim, e pegando técnicos com perfis completamente diferentes, aí ele pega assim, um técnico que trabalha muito com base e um técnico que só gosta de time com jogador veterano. E daí você, o seu elenco, qual eu prefiro o seu elenco? Seu elenco é de base, querendo promover base, não tem nada a ver contratar o técnico de veterano. Ou então sua base tá muito fraca, não tem jogador saindo de lá, você tem que ir pra um técnico que vá montar um time um pouco mais envelhecido. Então, tem que ter o perfil que você quer e que se encaixe dentro do seu time, e isso não é feito, a gente já critica muito. Mas como acontece nos Estados Unidos? Lá o processo é bem diferente, é um processo quase de uma contratação, e não deixa de ser uma contratação, é uma vaga de emprego que você tem que preencher para a sua empresa, para o seu time, e é uma vaga importante, uma vaga com um nível de direção, porque é uma vaga que, no final das contas, o desempenho daquele profissional vai ditar os resultados que a sua empresa terá no mercado, vai, no caso, em campo. Então, é uma posição estratégica, que você tem que saber muito bem quem você tá contratando e qual que é o plano de trabalho. O que que eles fazem lá? Bom, primeiro que lá é raro você realmente trocar de técnico no meio da temporada. Primeiro porque, normalmente, os times já sabem mais ou menos qual que é o patamar em que eles vão atuar. Eles já sabem se o elenco é um elenco pra brigar na ponta da tabela, é um elenco pra brigar por título, pra brigar por classificação no playoff, ou pra simplesmente ficar lá no meio do campeonato ali, ou se, de repente, a ideia é simplesmente você aceitar que vai perder muito o jogo, mas você vai estar montando o time aos poucos para pegar boas escolhas de draft. Então, na verdade, é saber aproveitar o que você tem lá, e estudar o que você tem à disposição pra saber o que você vai precisar de reforçar no draft ou em contratação de reforços ali ao fim da temporada. Então, os times já tem noção de qual seu patamar. Então, não existe aquele desespero de estar no fundo da tabela e vamos sair demitindo. Porque eles, normalmente, já sabem que vão estar ali. E, como não tem rebaixamento, não tem um problema muito grande de você estar no fundo da tabela. Mesmo no caso da NBA, por exemplo, que tem sorteio pro draft, então não é garantido que você vai ter a primeira escolha do draft, não há aquele desespero todo. Então, não é tão comum trocar de técnico no meio do campeonato. Mesmo se o técnico estiver mal, você espera o campeonato acabar pra trocar. Em alguns casos, o técnico é trocado no meio. Mas, normalmente, quando troca no meio, não é exatamente uma troca. Você demite o técnico e você, normalmente, coloca no lugar dele alguém ali pra ser um técnico provisório até o fim da temporada. Porque, se o técnico sair no meio, é porque, na verdade, a coisa já está muito desgastada. O trabalho dele não só não está dando certo, como está criando problemas dentro do elenco, ou problemas de relacionamento com a direção, alguma coisa assim. Então, você troca de técnico, demite o técnico, mas você pega, normalmente, um auxiliar ou você pega um técnico que trabalha, ou que seja um técnico especializado em alguma função, por exemplo, técnico de ataque ou de defesa, ou, no caso de beisebol, técnico das ligas menores. Você pega alguém que faz parte, já, da comissão técnica e coloca provisoriamente como técnico principal. Você não... Não é tão comum você contratar um técnico novo em definitivo. Mesmo que você traga alguém de fora, você traz como um contrato até o fim daquela temporada só pra tapar o buraco até... E, claro, se a coisa der certo, você mantém, mas você não vai lá e contrata um cara, um medalhão, agora eu contratei você mais dois anos aqui. Não é assim que funciona. Então, a maior parte das contratações são no fim da temporada. E quando ocorre no fim da temporada, o que acontece? O time vai lá, anuncia a saída do técnico, ou que o técnico provisório que já vinha ali do fim da temporada não vai seguir, e você abre a negociação, o processo seletivo de um novo técnico. Os times entram em contato com profissionais que eles acham interessantes, e daí eles procuram profissionais que tenham um perfil mais ou menos parecido com o que eles imaginam que seja necessário. Por exemplo, um time que está afim de um técnico mais jovem, um técnico novo que vai trazer ideias novas, e que vai trabalhar com um time mais assim ou assado. Então ele procura um grupo de profissionais, normalmente uns cinco ou seis ali, que tem esse perfil. De repente ele quer um técnico um pouco mais veterano, porque o problema é controlar um pouco aquele vestiário, o time já é bom, mas precisa controlar um pouco o vestiário. Quer um técnico um pouco mais veterano. Daí vai atrás de treinadores com esse perfil. De repente quer um técnico que melhore o ataque, trabalhe melhor o ataque, porque o ataque houve problema ali, então vai buscar técnicos com esse perfil. Inclusive, no caso do futebol americano, pode até procurar coordenadores ofensivos de outras equipes, eventualmente para oferecer uma vaga de técnico principal. Então, já seleciona um grupo de profissionais que tenham mais ou menos o perfil que o time imagina que será o ideal para as próximas temporadas, não pensando só em um ano, pensando num processo de três anos, por exemplo. E daí faz o quê? Entrevista de emprego, como a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia ali, de meros mortais. E como é feita essa entrevista de emprego? Não é só chegar... Porque assim, o técnico não tem muito currículo para mostrar. Você já conhece o currículo do cara. O currículo do cara é público. Uma coisa é você aí, se você for um mero mortal como eu, é você aí, eu, chegar. Se a gente estiver fazendo uma entrevista de emprego, eu falo, eu trabalhei aqui, trabalhei aqui, aqui, ó, aqui, ó, o meu antigo chefe me recomendando o trabalho, me recomendando, olha o trabalho bom que eu fiz aqui e tudo. Eu sou um cara trabalhador e tudo. Em geral, um profissional do esporte ali que está buscando uma vaga de técnico da NFL, da NBA, da MLB, não precisa disso. Todo mundo já conhece o trabalho dele. O trabalho dele é público. Não só pelos resultados, mas a trajetória dele e tudo. E, para saber certas coisas sobre como se o cara é legal para trabalhar ou não, os caras já batem o telefone, já ligam lá para alguém que, ô, fulano, estava pensando, você trabalhou com aquele fulano lá no outro time ali, como é que é? O cara é ok mesmo, ponta firme, manja dos negócios. Ah, não, não, putz, o cara é um encrenqueiro, sei lá o quê. Ah, não, o cara brigou com o cara do meu time lá no passado, então esse aqui não. Já faz a triagem ali, né? E daí, quando chama o cara, é porque já passou por isso, por essa triagem também. E aí, entrevista, não é só chegar, como muitas vezes é no futebol brasileiro, sentar com o cara e falar assim, olha, fulano, você quer treinar o meu time? Eu tenho aqui o meu elenco, você já conhece o elenco, eu quero brigar para ganhar uma vaga na Libertadores, aqui a nossa estrutura, a gente tem esse centro de treinamento, mas o centro de fisiologia é mais ou menos, isso aqui, o nosso estádio ali, a torcida assim, assado, você já trabalhou com o fulano aqui que está no nosso elenco, você trabalhou com ele há dois anos, tudo, e a gente está oferecendo um contrato de um ano e meio por tantos mil por mês de salário. Em geral, a conversa fica muito assim, daí o técnico faz exigências, se eu quero minha comissão técnica, eu tenho minha comissão técnica ou não tenho, se eu não tiver mais um cara eu posso trazer, dois caras eu posso trazer, eu quero reforços, eu quero ir fulano e beltrano, pode ser? Pode ser. A negociação em geral vai muito por esses termos, então em relação a um pouco de expectativa sobre posição no campeonato e projeção de reforço do time e, ah, salário só em dia, essas coisas, e mais salário, e mais o salário mesmo que vai ser pago. Lá nos Estados Unidos, não, quando você chama, bom, você já supõe que não vai ter problema de atraso de salário. Até já houve casos de atraso de salário nos esportes americanos, mas não é bem incomum, até porque há vários mecanismos que impedem que isso ocorra. Então, o técnico já não tem essa preocupação. Mas qual que é a questão da entrevista? É porque o time quer saber se o cara é o cara certo. E numa entrevista, o técnico, a entrevista é marcada com alguns dias de antecedência, então fala, ó, sexta-feira você vem? Beleza, sexta-feira eu tô aí. Daí, muitas vezes, o técnico não mora na cidade, então o time vai lá, paga passagem aérea pro técnico ir, visita o time pra fazer entrevista, ou o time, algum dirigente pode ir até onde o técnico tá fazendo entrevista. Mas o que é apresentado? O técnico apresenta um plano de trabalho. Ele vai lá e fala, ó, é o seguinte, com o elenco de vocês, eu tô pensando em fazer, o que eu faria diferente aqui em relação ao que vem sendo feito? Olha, eu faria que eu pegasse esse cara aqui, que tem tido menos oportunidades, e eu acho que ele é muito bom por causa disso. Olha isso aqui, ó. Olha o que ele fez na temporada passada, olha as estatísticas dele, olha essa jogada aqui, tudo. Esse é um cara com potencial que vocês não estão sabendo aproveitar, tudo. Eu queria aproveitar ele mais. Eu penso em montar um time que aproveite esse cara mais. Esse cara aqui, eu acho que ele não tá produzindo tanto quanto parece. Eu faria menos jogadas com eles, ou então eu faria jogadas mais em determinados momentos que eu contaria com ele, não contaria com ele em todos os momentos. Esse cara aqui é importantíssimo, não pode sair. Eu acho que a gente precisaria reforçar essa posição e essa posição. E com esse time aqui, o que eu acho que dá pra fazer é brigar por uma vaga no playoff, mas acho que ainda não dá pra pensar em título. pra pensar em título, a gente teria ainda que ver algumas outras situações dali pra frente. Pegando as possibilidades de draft que vocês têm, ou possibilidades de ligas menores que vocês têm, eu acho que a gente poderia subir ou pegar esse cara aqui, ou promover esse cara aqui pra montar, deixar o time mais consolidado e fazer todo um projeto de como ele faria com o time, como seria o trabalho dele com o time. Que mudanças ele faria no time, que mudanças táticas ele faria no time. Ele até poderia dizer assim que conhecendo até, ó, esse cara aqui tá dando problema de relacionamento, mas olha, eu trabalhei já com um cara que é muito amigo dele e eu já sei o que tá acontecendo, já me falaram o que tá acontecendo, esse cara aqui não tá dando tão certo por causa disso, disso, aquilo. Eu acho que se a gente fizer isso aqui a gente consegue dar um jeito nele, ele se encontra melhor e daí vai entregar o que a gente precisa. É um plano de trabalho. Daí, pra cada um dos 5, 6 ali que forem entrevistados, eles vão, o time vai ter 5, 6 planos de trabalho e fala qual que é o plano de trabalho com mais potencial ele dar certo? Esse cara aqui, pô, esse cara aqui falou que vai usar aquele jogador ali, mas sinceramente eu acho que ele tá viajando, viu? Acho que ele tá muito otimista porque esse cara aqui, ó, não vai rolar. Esse outro, pô, esse outro aqui, ele identificou uma coisa que é verdade, viu? Esse cara aqui, a gente tá apostando muito nele, a gente tem botado muita coisa nas costas dele e ele já não tá mais entregando, a gente precisa renovar um pouquinho, precisa rodar um pouco mais, ou precisa dar uma motivação extra pra ele. Então, isso aqui a gente muda. Esse aqui acha que a gente só consegue playoff, sinceramente, eu não quero um cara que só pensa em playoff, ou então esse aqui é um cara que acha que dá pra brigar por título, fala, não, pensar em brigar por título, a gente não tá em condição disso também, então, ou esse aqui tá dando uma perspectiva realista da nossa campanha, tudo, acho que nesse aqui dá pra fazer um projeto de longo prazo, tudo. Então, você sabe exatamente o que esse técnico vai, tá prometendo te entregar, o que ele deve fazer, qual que é a tendência da linha de trabalho dele. E daí, quando você contrata, você já sabe, até o alinhamento entre o diretor técnico, o general manager, que é quem faz a contratação, e o técnico já fica muito maior, porque já é contratado um técnico que já mostrou que tem uma ideia, uma visão daquele time parecida com a que o time tem. Agora, por que eu acho que isso não seria viável no futebol brasileiro? Primeiro, porque nos esportes americanos, esse período entre uma temporada e outra é de quatro, cinco, seis meses, é bem longo. Então, você tem muito tempo ali pra chegar e fazer todo esse processo seletivo, que muitas vezes demora um mês, ou duas, três semanas, pelo menos, ali, pra você entrevistar todo mundo, fazer todas as escolhas ali. Demora bastante. Futebol brasileiro, se você demora três semanas, você perdeu todo o período de férias, que é o período que você faria, por exemplo, um planejamento de elenco, porque as férias são só de um mês, depois já começa a pré-temporada. E não adianta o técnico chegar só pra pré-temporada. Ele precisa antes falar que jogadores que ele conta, que jogadores que ele não conta no elenco, pra serem contratados reforços e serem feitas as negociações pra se desfazer de parte do elenco. Outro problema. Aqui no Brasil, muitas trocas de técnicos são no meio do ano. E daí você não vai parar pra fazer um processo, digamos, o Fortaleza agora, que perdeu o Rogério Sini. Não ia fazer um processo seletivo que é entrevistando cinco, seis técnicos, precisa tapar aquele buraco. No máximo demora uma ou duas semanas, mas se demorar demais, o interino vai virando titular ali e o campeonato está rolando e dependendo de se você der azar, você vai começar a perder jogo. E daí você não recupera mais esses pontos. Então isso também é um problema. E outro problema é a questão da cultura mesmo, do esporte ali, a cultura do futebol. Aqui no Brasil, se você liga pra um técnico e esse técnico aceita, se liga pro outro, tem técnico que fica meio lindrado por ser a segunda escolha. Eu não fui a primeira escolha, você não confia em mim, eu não sei, eu não estou tão prestigiado assim, qual o primeiro resultado ruim que eu tiver, vocês vão me demitir, sei lá. Não existe essa aceitação de que você pode estar querendo fazer um processo de escolher entre várias opções. Não, o técnico quer ser o primeiro pra se sentir prestigiado. Ele, esse time, queria a mim. Não, ele pode estar em dúvida, mas é que não se aceita isso. Então, muito técnico já ficaria meio lindrado se fosse colocado num processo seletivo. Eu falaria, eu não preciso de processo seletivo, o meu currículo está aí, todo mundo me conhece, como eu vou ficar participando ali, dando entrevista, falando o que eu acho, o que eu não acho, sei lá o que. Isso não seria aceito. Então, acho que seria muito difícil de implementar esse processo no Brasil. Se for, vai ser em virada de temporada, de uma temporada pra outra, e mesmo assim vai ser mais acelerado com no máximo três nomes, dois, três nomes. Fazer como é, como ocorre nos Estados Unidos com cinco, seis ali, acho muito difícil. Normalmente, o que ocorre no Brasil, na verdade, você tem uma opção, entrevistar, esse cara não aceitou, vai pra outra, esse cara não aceitou, vai pra outra. Em geral, sim, você tem uma fila de preferência, vai num depois do outro, você não tem um grupo ali que você vai fazer uma escolha entre aqueles lá. Bom, escreve aqui nos comentários o que vocês acham disso, vocês acham que seria viável ou seria interessante pro futebol brasileiro, ou você acha que é coisa de americano mesmo, que se dane, os caras aí ficam viajando na maionese, estão se achando demais. Se inscreva no canal, clica no sininho se vocês gostaram também, curta o vídeo, descurta se não gostaram, tá bom? Um abraço e até mais.